Gente, olha só, muitas pessoas acham que no verão é mais difícil pegar um resfriado ou uma gripe. Mas não é bem assim não, viu? De acordo com os especialistas. É que com a variação de temperatura nesta época do ano, em especial quando você entra num ambiente com ar-condicionado, sai do ambiente que não tem o ar-condicionado, muita gente acaba sofrendo com essas doenças respiratórias. Água gelada, ar-condicionado, aglomerações e variação de temperatura. Tudo isso é um prato cheio para o vírus que causa as chamadas doenças respiratórias. Rinite, sinusite, otite, entre tantas outras, it. Com a chegada da estação mais quente do ano e a baixa umidade, isso pode gerar uma série de doenças respiratórias. Este médico especialista em doenças respiratórias explica que com o acúmulo de pessoas em regiões litorâneas e a variação da temperatura, é muito comum as pessoas pegarem essa chamada gripe de verão. Muita gente até denota isso como a gripe do verão, né? Todo ano eu tenho gripe de verão. E por que normalmente isso acontece? A aglomeração de pessoas sempre no mesmo ambiente, a troca de ambiente quente para ambiente frio, o uso em excesso do ar-condicionado e também, às vezes, um pouco de falta de hidratação. E aí a gente já vem com aquelas recomendações do que a pessoa pode fazer para tentar evitar esses tipos de inflamações e infecções. Ele também explica por qual motivo o vírus, que é comum em épocas mais frias, estar presente também no verão e, inclusive, de outras doenças, como a covid-19 e a dengue. O vírus sofreu uma adaptabilidade. Isso é natural de acontecer quando você tem muita gente se infectando com o mesmo vírus. Então, hoje a gente não tem uma certa sazonalidade para a covid-19. E isso eu posso falar para você também com relação à dengue. Nós tivemos agora, há pouco tempo, no nosso inverno aqui, um surto de casos de dengue. E agora o número de casos de dengue ainda continua alto, mas não tanto quanto nós tivemos na época de inverno. Por quê? O vírus sofreu uma adaptação ao meio que a gente vive, como a covid-19. Portanto, preste atenção nessas dicas do doutor para curtir o verão com saúde e tranquilidade. Bom, a primeira questão de prevenção é a hidratação e alimentação saudável. Principalmente agora na época de verão, que tem altíssimas temperaturas. Então, a hidratação é essencial, sempre estar se hidratando com água. A outra situação é a higienização do ambiente e a higienização de onde essa pessoa está vivendo a maior parte do tempo. Importante deixar sempre as portas abertas durante o dia, as janelas também para poder arejar. Tentar evitar acúmulo de pó, areia no local onde você está vivendo ou trabalhando. E outra medida muito importante é a vacinação. É a maneira mais eficaz de se combater os vírus. A vacinação, tanto da covid-19 quanto do influenza. Nós não podemos esquecer que nós temos ainda a influenza A. Então, é importante que você se vacine contra esses vírus. E ter rotina de atividade de vida saudável. Se alimentar bem, fazer atividade física e sempre estar higienizando o ambiente.